Olha, Gê, quer saber? Você é muito mal agradecida. Será que você não percebe? Eu tô do seu lado desde o início da gravidez. Eu fiquei ao seu lado, eu te levei pra ter a criança num lugar tão especial, meu amor. Agora, infelizmente, aconteceu uma tragédia e eu tô fazendo o máximo pra conseguir pegar o seu filho de volta. E você, você tem que confiar em mim, Gê. Tudo que eu faço desde o dia daquela tragédia é procurar o seu filho. E será que você não percebe? Eu nunca imaginei, Gê, que um dia você fosse desconfiado em mim, o seu irmão, que sempre fez tudo por você. Gê, eu estou muito magoado com você. Eu estou sendo injusta com meu irmão, viu? Não posso falar isso. Não posso pensar nessas coisas que ele não tá fazendo por onde encontrar meu filho. Não posso, eu tô errada. Meu irmão tá do meu lado, tá fazendo tudo pra me ajudar. É o desespero que tá me fazendo fazer isso. Tá tudo errado aqui, meu Deus. Porque, na verdade, o que eu mais quero é encontrar meu bebê. Meu filho. Meu filho. Neto, me desculpa. Por favor, meu irmão, me desculpa, Neto. Eu não queria ser, assim, mal agradecida com você. Eu sei que você tá fazendo de tudo pra encontrar meu filho. Mas é que desde o momento que eu acordei naquela hora, naquele dia, e não vi meu filho do meu lado, eu fiquei desesperada. Eu entrei em desespero. Me perdoa. Eu sei que você tá me ajudando. Eu sei que você tá do meu lado. Eu posso confiar em você, meu irmão. Obrigada. Desculpa. Nossa. Essa foi por pouco. Quase não consegui contortar a situação. Mas não vai dar pra continuar assim. Eu tenho que dar um jeito de tirar ela dessa casa o mais breve possível. Você vai, meu irmão? Pra onde que eu vou? Procurar seu filho. Que é pra onde eu vou todos os dias. E o pior, você não agradece. Me desculpa, Neto. Eu sei que você está se esforçando pra achar meu filho. Me desculpa. A minha busca tem sido incansável, Gê. Eu não já lhe falei que eu vou encontrar seu filho? Eu vou encontrar seu filho. Nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. Eu acho que eu vou aproveitar que o meu irmão não trancou a porta e vou sair também. Vou procurar alguma pista do meu filho. Coitado do meu irmão. Fica procurando meu filho sozinho e eu aqui dentro de casa sem fazer nada. É isso mesmo que eu vou fazer. Apronta tudo que eu estou indo ver meu filho. Que eu estou com muita saudade dele. Ai, eu nem sei o que eu estou fazendo por aqui, viu? Andando sem rumo. Mas é melhor do que eu ficar trancada dentro de casa sem procurar meu filho. E meu coração de mãe me diz que cada dia que passa eu estou mais perto dele. Ai, deixa eu andar. Pelo menos eu distraio mais um pouco minha mente. Oi? Cheguei. Estou aqui na frente da casa. Abre que eu não vejo a hora de ver meu filho. O que será que meu irmão está fazendo aqui? E o que ele vai ver naquela casa? Que coincidência encontrar meu irmão por aqui. Vou lá ver. Neto, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui?